Desde a recepção, passando pelo acesso de entrada até auditório, tinha decoração da cor típica do mês, que chama a atenção das mulheres para a prevenção contra o câncer. Mais de 100 mulheres atenderam o convite para ouvir a médica endocrinologista e metabologista Thais Mussi falar como viver até os 100 anos. É claro que isso é um título mais chamativo, mas principalmente para trazer à tona um tema que muita gente fala hoje em dia, o que é a qualidade de vida, como que a gente pode viver mais, mas principalmente melhor. E não há muito segredo. A médica trouxe dicas práticas para o dia a dia que vão ajudar na qualidade de vida e com isso a pessoa vive mais. O evento já se repete pelo terceiro ano consecutivo e tem como promotores a CDL, a Câmara dos Dirigentes Logistas de Pato Branco, o Sindicomércio e a Polimed, com o apoio de diversas empresas. Além de trazer informações para as pessoas viverem mais, o evento teve cunho beneficente. É importante salientar que a entrada foi cobrada direto um PIX para o Gama, então foi uma doação das mulheres que vieram.